Música Representantes do Tribunal de Contas do Estado estiveram conhecendo o SOFOS, Sistema de Gestão Educacional do TCMGO. Através de uma plataforma desenvolvida pela tecnologia de informação do Tribunal, a Escola de Contas promove cursos de capacitação para servidores do órgão e gestores municipais. Pelo sistema, é possível fazer inscrições, ter acesso ao cadastro, notas, controle financeiro e certificado dos participantes, entre outras informações. O TCE de Goiás pretende implantar o mesmo processo. A ideia é aprimorar o trabalho do TCE enquanto Escola de Contas, enquanto órgão que tem também como função constitucional pedagógica, quer dizer, não adianta a gente estar num trabalho técnico bastante evoluído se o nosso jurisdicionado não acompanha esse trabalho. Então é o papel nosso pedagógico. A parceria vem somar no crescimento das escolas de contas, onde a gente passa a ter mais entes unidos para que a gente trabalhe na função da escola, que é na capacitação dos nossos jurisdicionados e servidores. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.